Trimimbé, chega lá, Campos de Jordão também, é pertinho o Arcelo, muito bom! TVV-9, Campos 39, tá perto! Bom dia, bem animado o casal ali de bike, vamos dar um bike! Estou chegando próximo ao rio! Paraíba do Sul, uma leve subida martelo, mata ciliar preservada aqui na rodovia, muito bom, parabéns! Muito bem sinalizada! Vamos lá! Vamos lá! É isso aí martelo, agora contemplar a vista! Eita! Muito bom! Chegamos ao rio mais importante do Vale do Paraíba, que leva seu nome Marcelo! Rio Paraíba! Muito bom! Que beleza! Que fantástico! Tchau! 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 Tchau!